Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Igor Lemos Moreira, eu sou graduado, mestre e atualmente doutorando em História pela Universidade do Estado de Santa Catarina, onde eu pesquiso e analiso a trajetória de cantoras de música pop que nasceram em Cuba, mas construem suas carreiras artísticas fora do país, ou seja, são cantoras exiladas ou cantoras diaspóricas, como a gente chama. Essas cantoras são principalmente figuras como Camila Cabello, Gloria Estefan, Célia Cruz. Bem, hoje aqui no História Arce, a convite da Anitta e do Cadu, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre como a América Latina, ou o continente americano, é representado pela música pop produzida nos Estados Unidos. Antes de falarmos sobre como a América Latina, ou o continente americano, vai ser representado na música pop, é importante voltarmos um pouquinho, darmos alguns passos para trás e entender o que significa a música pop, que gênero é esse e qual é a história desse gênero musical. A música pop, ela vai se consolidar, ou vai começar a emergir enquanto gênero autônomo, na década de 50 e 60, tanto nos Estados Unidos, quanto na Inglaterra, ou seja, nos países anglófonos, ou nos países que falam predominantemente a língua inglesa como sua língua materna. A música pop vai começar a se consolidar na década de 50 e 60, principalmente a partir da ruptura, que vai acontecer entre a ideia do rock como um gênero musical popular, como um gênero musical midiático, principalmente, e a música pop começa a nascer, a partir desse contexto, com uma potencialidade, com uma possibilidade de um gênero mercadológico. O pop, de música pop, ele tem como ideia principal se referir a um gênero musical que ele é popular midiático, ou seja, são canções que possuem grande apelo popular, ou seja, grande apelo populacional e participação popular na sua escuta e no seu engajamento, mas também é midiático, ou seja, é um gênero que depende diretamente do diálogo estabelecido com não só a indústria fonográfica, mas toda a indústria cultural. Na década de 50 e 60, o que isso significava? Que eram músicas que circulavam não somente na rádio, mas que, por exemplo, revistas, folhetos, impressos no geral, comentavam. Era aquela música que gerava um burburinho, que gerava uma conversa naquele período e que tinha grande apelo popular. Ao longo dos anos 50 e 60, diversos artistas começam a se estabelecer, começam a se consolidar nesse gênero, mas a música pop como um gênero, como a gente entende hoje em dia, não só pelo seu apelo popular midiático, mas por algumas características específicas, como as faixas de curta duração, de 3 a 4 minutos, é muito difícil você ter uma música pop que vai para além disso. O diálogo com o videoclipe, todo esse processo vai se consolidar a partir da década de 80. Quando a gente tem uma grande crise da indústria fonográfica nos Estados Unidos e globalmente, por um saturamento do mercado, pelas populações mais jovens não se identificarem com a indústria fonográfica do período, e ao mesmo tempo, essa indústria começar a ter cada vez mais concorrentes, videogames, VHS, mais revistas. Algumas décadas depois, alguns anos depois, a gente vai ter internet. Ou seja, na década de 70 e 80, vai ocorrer uma grande crise da indústria fonográfica e, por consequência, da indústria cultural. E qual vai ser um dos principais investimentos de gravadoras, como a Sony Music, como a CBS Discos International? A ideia vai ser investir em artistas que pudessem ser massivamente comercializados. Se a gente lembra do começo do século XX, esse foi um formato que aconteceu também não só no continente americano, mas globalmente. A indústria fonográfica olhou, por exemplo, para figuras como Carmen Miranda, como Carlos Gardel, e começaram a produzir massivamente esses artistas, tanto no cinema, quanto na rádio, quanto na indústria fonográfica. Para quê? Para se produzir a ideia de um ídolo. Para se produzir a ideia de um artista midiático que pudesse ser consumido e veiculado recorrentemente. Ou seja, a indústria olha para esse artista, observa um exposto potencial mercadológico e injeta cada vez mais dinheiro e cada vez mais visibilidade nesse artista, a ponto que ele se torne uma figura de proporção global. Isso é o que vai acontecer na década de 80 com figuras como Madonna, Michael Jackson, Elton John, vários outros artistas desse mesmo período que vão ser massivamente lançados, divulgados. Seus singles vão ser promovidos cada vez mais e esses artistas se tornam o que hoje em dia, século XXI, a gente chama de reis e rainhas da música pop. Agora que nós já conversamos um pouquinho sobre como que a música pop vai estruturar, é importante a gente entender como que os artistas latinos vão começar a aparecer nesse cenário. A presença de artistas oriundos da América Latina na indústria fonográfica dos Estados Unidos, ela é muito anterior. É só a gente lembrar dos casos que eu comentei, como Carmen Miranda e Carlos Gardel. Qual que é a diferença que a gente vai ter na década de 70 e 80? Na década de 70 e 80, como forma de tentar mediar essa crise interna, as indústrias fonográficas vão olhar para esses artistas considerados como latinos, assim como artistas ligados ao movimento negro, à população negra nos Estados Unidos, como artistas impotenciais de serem projetados globalmente. Mas, principalmente, de atender o mercado externo, que é chamado. As gravadoras em SPIU trabalhavam com a ideia do mercado doméstico e do mercado internacional. Na década de 80, uma das maiores gravadoras que vai empreender um projeto desse tipo vai ser a CBS Discos International, que vai fundar na cidade de Miami um polo da gravadora dedicada a trabalhar principalmente com os artistas falantes de língua hispânica, ou falantes e cantantes de língua, de canções em língua espanhola. A CBS Discos International vai ter um papel fundamental nesse processo, porque a gravadora vai olhar para os setores estadunidenses, que estavam ligados às populações porto-riquenhas, cubanas, nicaragüenses, mexicanas, de forma a pegar artistas que eram conhecidos nesses nichos de mercado e vendê-los globalmente, assinar contato, produzir álbuns e vendê-los globalmente dentro de um processo que ficou conhecido como World Music ou Música Global. Nesse processo, vários artistas exilados que vinham de Cuba começaram a se engajar dentro dessas gravadoras, e talvez nesse período o maior deles fosse a banda Miami, South Machine, liderada por Emily Stephan e Gloria Stephan. Gloria Stephan, que talvez muitos de vocês conheçam pela música Konga, porque toca em todo quanto é filme, qualquer coisa que se passe em Miami vai tocar essa música, ou que se tenta falar sobre as culturas latinas nos Estados Unidos. Vai falar sobre essa música, vai tocar essa música. Konga vai se tornar o grande hit em 1985, que vai exemplificar o que seria a Latin Pop Music ou a música pop latina. Canções que vão tratar da latinidade existindo nos Estados Unidos e na América Latina, mas diretamente interligadas ou hibridizadas, como Néstor Garcia Cancrini vai falar, com sonoridades estadunidenses. Konga, que é a música da banda Miami, South Machine, por exemplo, mistura as Kongas cubanas, que são tanto um instrumento, como uma dança, como um gênero musical urbano de Cuba, com o pop e o uso do piano baser, que é a base do piano eletrônico usada na música pop, como base da composição. E através desse hibridismo, através dessa articulação, por exemplo, de sonoridades que vinham do Caribe com sonoridades dos Estados Unidos, é que na década de 80, vários desses artistas vão se consolidar. A gente pode pensar não só na Konga de Gloria Staffan, mas nas cúmbias mexicanas ou nas cúmbias latinas feitas pela cantora Selena, por exemplo, alguns anos depois. Só que esses artistas vão se consolidar ao longo, tanto da década de 80, como 90, como nos dias atuais, sempre a partir de um olhar que vem dos Estados Unidos, da realidade estadunidense deles, e das memórias e das relações estabelecidas com a América Latina. São artistas que nascem na América Latina, ou às vezes nem nascem na América Latina, e nascem em famílias migrantes ou famílias exiladas nos Estados Unidos, que são latinas, então são de ascendência ou mesmo descendência latina, e vão construir suas carreiras e vão construir suas trajetórias a partir da retomada de elementos de latinidade. Se a gente olha para o século passado, para essas décadas passadas, cantoras como Louis Stephan, como Célia Cruz, como a Selena, são figuras recorrentes e que vão compor esse imaginário, mas que vão sempre articular muito mais as sonoridades ditas como urbanas, tradicionais, com várias aspas aí, ao que existe de sonoridades estadunidenses. Por outro lado, se a gente vem mais para o século XXI, a gente vê um movimento muito semelhante, só que com algumas particularidades, porque a inversão vai ser maior. Se a gente olha para artistas como Jennifer Lopes, Shakira e a mais recente delas, Camila Cabelo, elas fazem o movimento ao contrário. Elas partem da música pop e meio que convidam, digamos assim, buscam alguns elementos dessas sonoridades latino-americanas ou caribenhas para produzir uma música ou produzir uma sonoridade supostamente latina. E agora, depois dessa longa volta que nós demos sobre quase que uma história da música pop latina ou da música pop, a gente chega à pergunta desse vídeo. Como a música pop fala sobre a América Latina? Essa pergunta, a gente pode desdobrar ela em um milhão de livros, teses, dissertações, porque ela é em si um campo de estudo e análise por si só, né? Mas algumas coisas são legais a gente ir percebendo a partir daqui e é isso que eu quero mostrar para vocês muito rapidamente. Eu vou pegar um caso relativamente recente, que é a canção Havana, da Camila Cabelo, que se torna muito conhecida, inclusive por popularizar a figura da Camila Cabelo, que é uma cantora cubana exilada que vive nos Estados Unidos, na sua fase solo. Havana, que vai ser lançada no século XXI, alguns anos atrás, é uma música extremamente recente, ela vai se tornar muito conhecida por integrar o movimento chamado Retomada, ou Novo Boom, da latim pop music, ou da música latina nos Estados Unidos e globalmente, principalmente após a popularização do raguetón. Havana é uma música que vai dialogar diretamente com esse universo do raguetón e que vai ser uma canção autobiográfica da cantora para falar sobre a nostalgia e o sentimento de saudade que ela sente com relação à Cuba, porque, como cantora exilada, ela teve que deixar a Cuba na década de 90, junto com a sua família, em função do período especial em tempos de paz, e até hoje ela não retornou à Cuba. Mas Havana retoma uma imagem de Cuba que não é a Cuba do tempo presente, não é a Cuba atual. Se a gente olha não só para a letra e para os ritmos associados à canção, mas se a gente observa o videoclipe da canção, a gente retoma, e a ideia da canção é essa, retomar uma Cuba paradisíaca, uma Cuba idílica, uma Cuba que é a Cuba pré-revolucionária nessa narrativa e nesse discurso sobre a construção das visões sobre Cuba antes e pós-revolução cubana. A Havana, que é a capital de Cuba representada por Camila Cabelo, tanto na canção como no videoclipe, remetem a uma ideia de um país e uma capital boêmia de festas, de danças, de prazeres e principalmente de romance. Esse espaço existe somente no imaginário das comunidades exiladas que vão existir não só nos Estados Unidos, mas globalmente, comunidades exiladas, obviamente, cubanas. Esse tipo de representação, obviamente, não é hegemônico. A gente não pode dizer que todas as representações sobre a América Latina são dessa forma, mas ela parte de um imaginário, ela parte de uma representação, como vai dizer o Jacques Rancière, que vai articular o visível e o invisível. Ou seja, parte-se de uma narrativa, geralmente pautada nesse imaginário, que aciona, que mobiliza outros estereótipos. No caso de Havana, é esse estereótipo pré-revolucionário, inclusive como forma de se opor aos temas atual políticos de Cuba. Se a gente olha para outras artistas igualmente recentes, como Camila Cabelo, como a Anitta, se a gente pensa a partir do Brasil, a Anitta representa o Brasil de uma forma muito semelhante. Ela tem um engajamento político extremo quando ela representa, por exemplo, as comunidades periféricas ou a favela no Brasil, mas é a partir da escolha de determinados elementos do que pode ser veiculado como forma de alimentar o imaginário sobre a América Latina. Se a gente olha para um dos mais recentes lançamentos da Anitta, como Girl from Rio, ela usa, por exemplo, o sample, um trecho, da base musical de Garota de Ipanema e a ideia de toda aquela estética da Bossa Nova dos anos 50 e 60 para falar sobre o Rio de Janeiro, inclusive para criticar o imaginário que existe sobre o Rio de Janeiro e sobre o Brasil. Se a gente olha para a Shakira, quando ela vai falar da Colômbia, ela faz um movimento muito semelhante. A Jennifer Lopes, que vai falar geralmente muito mais sobre o cotidiano das comunidades vivendo nos Estados Unidos, das comunidades latinas, quando ela brinca com a ideia com a Jenny from the Bronx ou a Jenny do bar, o Bronx, de Nova York, ela vai recorrer aos mesmos elementos. Isso vai para muito além. da música pop. Isso vai para a literatura, isso vai para o cinema, como o filme mais recente do mercado que a gente tem nesse setor, que é o In the Heights, que vai representar exatamente dessa forma também. Qual que é a ideia? Como que a música pop geralmente vai falar sobre o continente americano? É a partir de um entrelugar. Mesmo esses artistas que nascem ou que possuem ligações com a América Latina, eles vão se colocar no meio do caminho entre o que é visto por eles como traços de identidade, mas que vai compor o imaginário. Não chega a ser um senso comum. O senso comum vai estar dentro desse imaginário. É quase como se existisse, para esses artistas, duas Américas. Uma América, que é a América que eles viveram, e uma América do que é representado na música pop. E muitas vezes, essa América representada na música pop, ela é fantasiosa, ela é apaixonada, digamos assim, ela é, por vezes, exótica, estereotipada. Conga, de Gloria Estefan, como a gente comentou anteriormente, vai falar dos gêneros musicais cubanos, da conga cubana, como uma coisa completamente exótica, como um sabor, entre várias aspas, diferente da música pop que circulava nos Estados Unidos. Então, é importante a gente perceber que quando nós ouvirmos esses artistas, como Jennifer Lopes, Camila Cabelo, Gloria Estefan, Célia Cruz, quando a gente olha para esses artistas, é muito importante a gente entender esse interlugar que esses artistas vão estar falando. E esse interlugar é uma imposição tanto da indústria fonográfica, que vai dizer, olha, você pode lançar uma música como a Havana, como a Camila Cabelo vai lançar, falando sobre Cuba, mas essa canção tem que ser feita em inglês, porque essa canção tem mais potencial de circular globalmente se ela for feita em inglês. Ou, na conga de Gloria Estefan, olha, vocês podem fazer uma conga, uma canção sobre a conga cubana, mas coloque, por exemplo, a base do piano eletrônico como base junto da canção, para que ela não seja vista como uma canção tradicional, ela seja vista como uma canção midiática. É preciso olhar, então, para essa representação da América Latina na música pop sempre como esse interlugar, sempre como esse campo de negociação entre o que essa música vai representar, o que é possível de ser representado, e qual é a experiência desses indivíduos. É óbvio que, por exemplo, os sujeitos exilados cubanos vão falar sobre Cuba a partir de uma Cuba do exílio, ou seja, de uma Cuba pré-revolucionária, de uma fantasia existente em torno desse discurso anticastrista. Ao mesmo tempo, é óbvio que, por exemplo, artistas como Anitta vão representar o Brasil de um ponto de vista exótico, mas isso não impede que Anitta, Gloria Estefan, Camila Cabello também produzam discursos políticos dentro desse processo. Como eu falei, a canção Havana, assim como Conga de Gloria Estefan, são canções que possuem um discurso extremamente anticastrista. Ao mesmo tempo, canções como Girl, From Rio, ou Bola Rebola, da Anitta, são canções que representam um outro Brasil, uma outra visão sobre o Brasil. A gente tem dois exemplos aí completamente contrastantes, mas que demonstram diretamente esse processo. Eu acho que eu levantei muito mais questões do que eu consegui responder. esse é um tema extremamente convidativo e que cada caso, cada sujeito, é legal a gente olhar para olhar individualmente. Então, é muito legal a gente olhar para a Anitta e ver o que significa Anitta no Brasil e Anitta globalmente. Ao mesmo tempo, é muito bacana, e isso foi o que eu fiz no meu trabalho de dissertação, no meu mestrado, analisar como que a Camila Cabello vai se construindo como essa cantora ou uma diva latina, e o que eu tenho feito na minha tese de doutorado, que é entender como que um gênero extremamente comercial, como a gente está acostumado a ver, a música pop, ela é dita como gênero comercial, ela é também um gênero político, como é o caso das músicas produzidas por Glóis Stephan. Acho que talvez uma das principais mensagens que eu queria deixar aqui para vocês é justamente essa ideia. Olhem para a música pop, não somente do ponto de vista do que ela pode representar sobre a América Latina, ou como que a gente pode pensar a América Latina a partir da música pop, mas olhem para a música pop que é produzida sobre a América Latina ou com a América Latina, sempre como um discurso político e sempre como uma elaboração de um interlugar entre o que é a América Latina, o que se imagina que é a América Latina, e o que o mercado e esses artistas constroem divisões sobre a América Latina. E aí, além desses exemplos que eu fui dando de sugestões de leitura, eu queria deixar uma última sugestão que na verdade é de uma cantora que não é latina, mas que mostra muito bem esse processo de como que o artista vai se construindo do ponto de vista da negociação entre a música pop, midiática e o engajamento político, que é a biografia Madonna, 60 anos, escrita pela pesquisadora e acadêmica Lucy O'Brien. Bem, acho que é isso. Muito obrigado pelo convite, Anitta Cadu, e vejo vocês em outro momento, em outra oportunidade. Tchau, tchau!